Tá mano, vamo lá. Eu perdi 3, 4 seguidas com meu último deck. E vocês tão rindo agora porque eu dei muito hate. Se você quiser rebobinar a vida aí, vai lá e volta pra você ver esse vídeo aí que vai sair no canal. E bom, o deck foi esse aqui, essa imundiça do c... Que eu tenho uma vontade de dar um soco na cara desse deck aqui. Esse deck aqui, eu tenho vontade de dar um soco, matar ele. Então eu vou tirar esse deck do meu deck e eu vou usar o meu deck. Agora eu vou ganhar todas. A vingança dos que não foram. Vambora galera. Vamo lá, tropa. É isso cara, olha isso. Primeira jogada né pai. Bota até aquele dedinho assim. Será que o cara desistiu? Parece que tá vazando muito elixir né. Beleza, desistiu né. Desistiu mesmo? Desistiu, ficou putinho. 3 princesas né. Coisa de liça demais velho. Aí caralho. Mano, aí sim, agora eu gostei. Agora ficou bom galera. Nível 11 né mano. Desistiu, o outro desistiu mano. Eu boto meu deck e a galera desiste. Aí daqui a pouco vai vir o Scalter. Daqui a pouco vem o Scalter galera, se preparem. Agora eu quero... Aí ó. Arregou. Só ganha assim, só ganha assim o caramba Cláudio. Vai desmerecer a sua mãe rapaz. Meu Deus, cabaneiro. Que nojo de cara velho. Cabaneiro com megueiro né. Nojento. Ceborréia em pessoas cara. Tem que levar aqui ó. Ó o seu Ceborréia. Perdi. Relaxa Nick, é isso aí mano. Ai ai, ele bota o emoji. Como se fosse nada. Ai. Pira do caramba. A partida tá muito tensa, muito perigosa. Perigosa demais essa partida velho. Nossa, essa flecha dele tá me arrebentando tropa. Não posso tomar príncipe corrida do príncipe. Mano, a única coisa que eu posso forçar aqui é com barril doble. Ó. Tentei esperar ele pra um predict, mas não deu certo. Vou ter que dar aqui ó. Mano, olha o Goblin massacrando ele lá velho. Ah não. Olha a burrice que eu fiz cara. Nossa mano, tem hora que não dá galera. Só vem deck mano. Deck difícil cara. Por que não vem uns deck que não tem nada a ver velho? Pô mano. Não posso tomar mais dano hein. Nossa, ele gastou flash de tronco velho. Agora vai tomar dano de qualquer jeito. Nossa, bom predict. Não posso tomar nenhum dano na torre. Se eu tomar dano na torre eu perco. Tronco. Beleza. Uh! Mano, se eu perdesse essa partida galera. Eu ia esticar meu dedo e ia sentar em cima. Eu juro pra vocês. Vamos lá. É deck de gole aí né galera. Alguém tem alguma aposta aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ah, mano, que cagada que esse cara deu, velho. Tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, meu Deus, eu nem acredito, cara. Caraca, 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 caraca. Nossa senhora, meia, 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 meia.